Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Procurar encontrar alguém que me dê Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Procurar encontrar alguém Que me dê carinho, que me dê paixão Pra ficar comigo só precisa ter intenção Não precisa ser perfeita Nem gostar de mim tanto assim Pode ser da zona norte ou então da zona sul Procurar encontrar alguém que me dê Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Procurar encontrar alguém Que me dê um abraço forte Não me deixe de castigo Se eu não me comportar por você Eu posso correr perigo Para ser o seu moleque Para ser sua tentação Uma dose de mistério Nessa noite de ilusão Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Procurar encontrar alguém Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Procurar encontrar alguém Que me dê Que me dê carinho, que me dê paixão Pra ficar comigo só precisa ter intenção Não precisa ser perfeita Posso por ti Não me deixe de castigo Se eu não me comportar por você Eu posso correr perigo Posso ser o seu moleque Posso ser sua tentação Uma dose de mistério Nessa noite de ilusão Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Hoje eu vou dançar, vou sair pra namorar Vou procurar Tchau